Vamos! 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 Está nascendo, filha! Está nascendo! Deus seja louvado! Desmoça, minha filha! Isso! Deixa esse moleque vir ao meu! Deixa isso! Deixa esse moleque vir ao meu! Deixa! Deixa! Faça, não sei quem é! Eu sou o avô, maluco! Eu sou o avô! Adelaide, seu filho nasceu! Nasceu perfeito com a graça de Deus! Ele é preto, Zagotinho! É preto! É um homem, Adelaide! É um homem! É um coutinho! Agora, vê se você descansa! Descanse bastante! que eu vou apresentar o pai dele! Descanse, filha! Isso! ... O que é isso? José, seu filho, ele nasceu perfeito O senhor seja louvado Assim seja, amém Ele é um varão, é um menino Um belo menino Ele parece branco, pai Não, meu filho, branco não é Quando muito é um mulato Um belo mulatinho Vai, meu filho Vai ver a tua mulher lá no quarto Vai e seja carinhoso com ela Porque ela sofreu muito, muito Para colocar esse moleque no mundo Está bem? Está bem sim, meu filho Vai, vai lá, vai Vocês nunca viram um avô babá em cima de um neto? Seu coutinho Mas vai se não ser que pode me dar essa criança Cuidado Não pode sair assim do quarto Cuidado Cuidado O moleque é guerreiro É guerreiro Escapou de morrer Ainda conseguiu ser parido É, seu coutinho É, seu coutinho Seu coutinho Eu nunca imaginei o senhor fazendo um parto Ela sofreu muito Por minha causa, meu José Pelas bobagens que eu andei dizendo Mas Deus Deus, meu José Foi bom comigo Deus foi bom comigo Deus, meu Deus